Uma reforma incompleta. As novas calçadas e a iluminação recém-inaugurada da Avenida Paulista não contemplam a via inteira. No trecho final da avenida, os pisos continuam precários e o breu ainda toma conta. Calçadas reformadas com acessibilidade em toda a via. O policiamento foi reforçado, enquanto a iluminação renovada com postes modernos recém-inaugurados. Esse é o cenário da Avenida Paulista depois das reformas. Ficou sensacional. A iluminação facilita a vida de quem está andando de noite. Então eu gostei bastante. Melhorou bastante. A gente vê mais polícia na rua mesmo. A Avenida Paulista foi reformada, mas não por inteiro. A obra parou aqui. Só veio até a Avenida Consolação, deixando de lado dois quarteirões que vão até a rua Minas Gerais. O problema é que quem mora nesse pedaço não gostou nada dessa diferença. Depois dessa reforma, realmente ficou bonito de lá. Mas aqui realmente a gente está tendo vários problemas. Pessoas com cadeira de rodas, pessoas que tropeçam. Não só aqui, em toda a calçada. A falta de iluminação traz insegurança constante. A testemunha diária deste ambiente é o seu Manuel, zelador de um dos edifícios da parte esquecida da Paulista. Tem usuários de drogas também nesses dois lugares? Com certeza. Sempre ameaçando. Fala que está armado, fala que vai pedindo tudo o que for necessário. Uma situação que deixa moradores revoltados, já que do lado de cada avenida, o IPTU é até mais caro. O nosso IPTU é muito alto, em torno de dois mil reais por apartamento. E nós queremos mesmo o tratamento da parte que chega até a Bela Sintra. Queremos o calçamento, a iluminação, os fios embutidos dos postes.